Adensam-se as formas vagas, surdindo tumultuariamente de não sei quê, desesperado ainda, como o mundo dos princípios. Adensam-se os elementos, os vendavais, à espreza do ferro, do cálcio, da lava, a fresa biológica de um fundo que não tem outro destino, se não explodir. Estou a sentir na sombra um rumor de larvas e sementes, o amor de que sou capaz pela vida e pelos outros, o esboçar de alguma flor negra acordando, um ritmo de versos, caprichos da botânica ou desvios da alma, o vento da harmonia submerso entre caulos sanguíneos e rugosos, a breve tempestade das conchas e dos peixes, a grande solidariedade que vos devo. O que me espanta é a aceitação de cada dia. E desta angústia vou descendo as palavras, desta água salgada e doce como as lágrimas e o sangue, descendo escuramente as palavras. E aí E aí E aí